E aí pessoal, seja bem-vindo, você está no canal 5, bom, hoje a gente vai falar um pouquinho em respeito sobre patinete américa, então já peço a você que você deixe o seu like, que é importante e se inscreve no canal, isso é muito importante a sua assinatura, tá bom? Bom, vamos lá gente, quem me mandou um e-mail aqui foi a Jéssica, tá? A Jéssica me fala muito, ela possui um patinete elétrico, porém seu patinete elétrico está emitindo um som muito forte, tá? Ela pergunta, sabe o que pode ser? Bom, Jéssica, emitindo um som muito forte, eu não sei te falar o que pode ser, tá? Verifica se tem alguma coisa agarrada aqui na roda de trás, se está através de alguma coisa agarrada, se está emitindo esse tipo de som, tá? Agora você tem que ficar ciente se é, no caso da bateria, tá? Se é alguma coisa que está fazendo algum som aí estranho na bateria. Se for questão do som na bateria, eu não te aconselho de estar utilizando o patinete elétrico, tá bom? Aí no caso você tem que estar levando uma assistência técnica para você ver o que é, para que você não corra nenhum tipo de risco, tá bom? Agora, emitindo um som estranho, o patinete, provavelmente alguma coisa que deve estar agarrada na sua roda de trás aqui, tá? Aí você verifica se tem alguma coisa aqui, obstruindo aqui, dificultando você andar um pouco, justamente para você ver aí se é através de alguma coisa agarrada que está fazendo esse tipo de som, tá? Porque você fala que é um som estranho, mas, igual eu falei para você, se for no caso da bateria, aí já é uma coisa mais séria, não te aconselho de estar utilizando o patinete elétrico, entrar em contato com os demais e tirar suas dúvidas, tá bom? Ok? Bom, eu vou ficando por aqui, espero muito poder te ajudar de certa forma, e a gente se vê nesse mesmo canal e em um outro vídeo. Tchau, tchau!